Este é um laboratório prático de componentes. Meu nome é André e esse laboratório faz parte de um curso de componentes de software que eu estou ministrando e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de chegar nesse vídeo prático. A ideia desse vídeo é trabalhar alguns conceitos que a gente viu em vídeos anteriores na prática com tarefas e para absorver melhor a importância dos conceitos. Mais especificamente, a gente vai trabalhar com um software de construção de workflows que a gente mais ou menos apresentou no vídeo passado, o Warrant. E dentro dele a gente vai destacar a característica de quando a gente usa uma arquitetura Dataflow componentes são intercambiáveis. Então, como eu já falei, o nosso ambiente é o Orange, certo? E o que é o Orange? Só lembrando, eu falei um pouco disso no vídeo passado, ele é um ambiente de workflows, para gerenciamento, construção, execução de workflows que são aqueles modelos que permitem que você coordene atividades que transferem dados umas para as outras num fluxo de dados. Se você quiser saber mais detalhes sobre workflows, tem esse vídeo aí que eu vou colocar na descrição que vocês podem assistir, onde eu apresento em detalhes o conceito de workflow em 8 minutos. E agora vamos falar sobre o Warrant. Eu já tinha falado teoricamente sobre o Warrant. Vamos ver agora ele na prática, funcionando. Então, para isso, a gente vai primeiro explorar o ambiente do Warrant. Eu estou imaginando que você já assistiu um vídeo meu anterior a esse, que eu ensino como é que instala o Warrant. E eu dou a primeira visão dele funcionando. E aqui agora eu vou trazer uma tela do Warrant. O que vocês vão perceber? Vamos explorar o Warrant. Aqui à esquerda, eu tenho um conjunto de componentes. E é por isso que eu escolhi o Warrant. Tem essa ideia de componentes que executam certas tarefas dentro do workflow. E esses componentes, eles são categorizados. Você pode, inclusive, recolher e expandir aqui essas abas de categorização. Por exemplo, ele tem um conjunto de componentes que lida com dados. Principalmente recuperação de dados e algumas coisas básicas com dados. A gente tem elementos que fazem, componentes que fazem a transformação desses dados no processo. E eles trabalham entre eles muito naquela lógica de Dataflow que a gente falou no vídeo passado. Então, eles vão receber um conjunto de dados, transformar e gerar um outro conjunto. Uma boa parte deles é simétrico. A gente vai discutir isso de novo. Tem componentes para visualizar coisas. Você visualizar gráficos e outras coisas do seu workflow. Aqui é uma parte de aprendizagem de máquina, onde você pode criar modelos. Pode avaliar esses modelos. E você tem aprendizagem de máquina não supervisionada. Você pode acrescentar outros plugins aqui, que eu não vou entrar em detalhe, como esse para trabalhar com texto. Então, o importante aqui é você entender que o Orange, ele trabalha com componentes e ele organiza, né? Categoriza, como essa tela aqui sumariza, esses componentes, certo? Então, para a gente começar a fazer alguma coisa no Orange, vamos começar com um caso de estudo. E nesse caso de estudo, eu quero voltar àquela história que eu tinha trazido para vocês, de recomendar novas receitas. Então, a nossa ideia é que você tem uma receita do pesto tradicional, mas você faz estatísticas, sabe que as pessoas consomem muito tomate seco. E você quer propor um pesto de tomate seco, né? Você quer um software que dê suporte a essa ideia de recomendação. A gente tem também esse diagrama que eu mostrei para vocês em vídeos passados, mostrando onde eu coleto os dados e o que eu pretendo fazer, né? Coletar dados de receitas e dos seus respectivos produtos. Monitorar o consumo desses produtos e as compras de receitas. E na medida que eu percebo que tem certos produtos que são destaque no processo, eu quero recomendar a construção de novas receitas com eles. Mas o que a gente vai ver nesse vídeo é só uma parte, a gente vai analisar uma parte desse problema. A gente não vai trabalhar ele todo. Na verdade, eu vou usar dados de um banco de dados norte-americano, What We Eat In America, que tem algumas características interessantes, como por exemplo, eles fazem toda uma estatística que controla ou que monitora o consumo de alimentos nos Estados Unidos, né? Então, essa ideia de consumo de alimentos está muito alinhada com o que a gente propôs nesse vídeo de trabalhar consumo. É claro que o propósito deles é diferente do nosso, que eles estão controlando saúde, etc. A gente estava querendo surgirem novas receitas, mas o modelo dos dados segue a mesma linha. E eles também guardam receitas que são típicas, né? Consumidas tipicamente nos Estados Unidos. O endereço é esse aqui, tá? E deixa eu dar uma mostrada aqui nesse site What We Eat In America, tá? Então, eu vou trazer aqui o navegador. E você tem aqui, né? Receitas que são consumidas. Depois a gente vai entrar nessa seção de receitas no próximo vídeo. E aqui tem um consumption calculator, que consegue pegar um produto X, né? E eu gosto de escrever aqui sempre esse aí. Potato chips, por exemplo. Você quer controlar com o consumo de batata frita. Você pode adicionar aqui na direita. Aí você pode ir, né? Proceto filters. Você pode filtrar por faixa etária, por exemplo. Consumo de batata frita de 1 a 5 anos de idade. Vamos ver. Aí você pode submeter. E ele vai mostrar, aqui tem como você quer o seu relatório. E ele vai mostrar os percentuais de consumo. Então, ele tem todos esses dados. Eles fizeram uma estatística enorme com milhares de pessoas, né? E usam esses dados para poder fazer estudos e análises sobre o consumo de produtos nos Estados Unidos, tá? Então, esse vai ser o tema que vai estar por trás do nosso estudo aqui. E para trabalhar com esse estudo, com Orange, como a gente vai ver aqui. Tem dois lugares onde você vai buscar os dados, né? Então, eu tenho um repositório que é esse aqui. GitHub.com.santanke.labtolearn Se você abrir esse repositório, você vai cair nessa página aqui, olha. O labtolearn é um repositório que eu tenho, onde eu guardo principalmente material ligado à parte de análise de dados, etc. Nesse caso aqui, ele vai ser importante. Porque esse nosso primeiro estudo de caso que a gente está fazendo com componentes, a gente usa dados, né? Eu tenho uma pasta data aqui, tá? Onde eu guardo vários repositórios de dados que eu uso aqui na disciplina. E especificamente aqui, você vai achar Food Intake. Então, aqui é onde eu tenho o conjunto de dados desse Food Commodity Intake Database. E eu tenho aqui todo um processo de descrição dos dados. Isso vai ser importante para vocês fazerem as práticas que eu vou sugerir aqui. Por exemplo, eu tenho um PDF aqui, que ele tem o sumário das tabelas que são usadas no Food Intake Database. Deixa eu abrir aqui esse sumário para vocês darem uma olhada, né? E com esse sumário, você consegue saber em linhas gerais o que tem nas suas tabelas, etc, etc. Então, é um sumário assim, olha. Aqui está na... Na verdade, eu compartilhei na forma de PDF, mas é esse sumário. E o sumário, ele vai falando de cada tabela que está disponível de dados, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma das tabelas que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, é essa tabela aqui chamada Perfis de Produtos Alimentares. O que que essa tabela tem? Ela é uma espécie de estatística, né? Então, a gente está com ela aqui também, nos slides aqui que eu estava apresentando. Ela é uma estatística, bom, eu tenho uma tabela de receitas, essa tabela a gente vai ver depois, mas nesse aqui eu estou interessado nesses perfis. O que que eles têm? Esse aqui foi uma sumarização que eu fiz, na verdade, onde eu peguei e para cada produto alimentar que é estudado, né? Eu fiz algumas análises estatísticas que podem ser interessantes para o trabalho que a gente vai fazer aqui. Por exemplo, eu pego esse FCID Code Descrição, é o código e a descrição dos produtos, né? E esse CGN e CG Subgrupo é grupo e subgrupo desses produtos. Então, eles têm códigos de grupo e subgrupo. Daí eu fiz as seguintes estatísticas. A primeira é a popularidade. Então, foram, nesse estudo, foram estudadas ou entrevistadas 62.160 pessoas. A popularidade de um certo alimento é quantas dentre essas pessoas que foram entrevistadas consumiram esse alimento, tá? Depois tem o que a gente chama de Intake. O Intake, ele é medido em quantas gramas se consome daquele alimento por pessoa, não é? Aí eu fiz a soma total de quanto se consumiu ao todo daquele produto, por todas as pessoas. Eu fiz a média por pessoa. Então, quanto a pessoa consome em média. E depois eu tenho uma outra média, que é um pouco mais refinada, que é o seguinte. É o consumo, tá certo? Sobre o peso da pessoa. Então, eu faço uma proporção em relação ao peso da pessoa. E eu vou fazer a média disso de todas as pessoas. Finalmente, eu tenho um outro indicador aqui, que vai me dizer quanto esse produto é popular. Tá dentro das... aparece nas receitas. Então, quantas receitas dentre as 7.154 tem esse produto. Então, tudo isso são indicadores estatísticos que vão dizer o quanto esse produto é consumido, qual a popularidade dele, o quanto ele aparece nas receitas e assim por diante. Bacana. Aí agora, a gente vai pensar em como a gente vai fazer a pesquisa no nosso caso e vai pensar no Orange. Mas é sempre importante vocês entenderem o seguinte, que eu estou usando isso e daqui a pouco a gente vai fazer uma reflexão como uma desculpa para analisar como os componentes são importantes nesse processo. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta de análise ou de pesquisa aqui. Por exemplo, eu quero saber se os produtos que são mais populares, quer dizer que tem mais pessoas que consomem, são aqueles que aparecem, que mais aparecem nas receitas, tá certo? Então, veja a pergunta que eu fiz. O fato de ele aparecer em várias receitas torna ele mais popular? Então, a parte 1, eu vou trabalhar com vocês com um workflow bem básico. A gente vai passo a passo construindo, para vocês inclusive verem aspectos de flexibilidade dos componentes e assim por diante. Então, eu quero lembrar vocês que do modelo que a gente está trabalhando aqui com componentes, mas dentro de um estilo arquitetural chamado Dataflow. E aí vocês têm que lembrar como é que funciona o Dataflow. No Dataflow, cada componente recebe um fluxo de dados e entrega um fluxo de dados e isso é simétrico. E isso permite que eu encaixe e recombine esses componentes de várias maneiras. O workflow, que é o que o Orange implementa, é um tipo de Dataflow, porque entre uma atividade e outra, passa sempre o fluxo de dados. Então, a gente vai começar agora a dar uma olhada no Orange. Vocês lembram que tem essa aba de dados e nessa aba de dados tem dois componentes, que são importar o arquivo CSV e a tabela de dados, que eu vou usar aqui no nosso estúdio. Então, vamos voltar lá para a nossa tela, onde estava o Food Intake Database lá. Deixa eu pegar aqui de novo ele, essa tabela aqui. Então, deixa eu mostrar mais alguns detalhes. Nessa sessão de dados, eu tenho pastas, Basics, Recipes, Consumption, Computed, onde estão as tabelas que eu quero usar, organizadas nessas pastas. Aqui na documentação eu tenho, por exemplo, eu tenho uma documentação mais detalhada aqui no... aqui no GitHub, de detalhes, quer dizer, essa tabela não está muito diferente, só tem aquela versão que está em português e essa está em inglês, né? Mas a tabela, ela está nessa pasta Computed, Commodity Profile. Quer dizer que se você entrar nessa pasta aqui, Computed, que são coisas que eu calculei estatisticamente, está vendo? Está aqui a pasta, você vai ver que dentro de Commodity Profile, você tem a pasta, ou a tabela, com aqueles campos que eu falei que tem as estatísticas, está vendo? Bom, esse arquivo, ele está gravado no formato chamado CSV, como a Separated Value, tá? Se você não sabe o que é um CSV, eu vou colocar na descrição desse vídeo, um outro vídeo falando, explicando o que é um CSV. É um tipo de formato tabular textual que você pode usar para ler tabelas, tá? Então, o que vai ser a nossa tarefa? Eu vou voltar para o Orange. E aqui no Orange, a gente vai considerar duas coisas. Primeiro, eu vou pegar uma aqui em Data, está vendo? Eu vou pegar esse CSV Import. O que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim, algum arquivo CSV, certo? Nesse caso, eu quero pegar especificamente, aquele arquivo que tem, que eu falei, Product, Product, não, é Consumption, não, Product, Profile, eu acho que eu chamei. Tá, aí, vocês estão vendo que aqui, se eu apertar o F2, ou se eu clicar com o botão direito e pedir Rename, ele permite que eu mude o nome aqui. É muito importante nos workflows que você documente o que você está fazendo. Essa é uma das funções dele, inclusive, né? Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui, ele traz para cá o componente e eu documentei. Agora, eu vou dizer para ele qual é o arquivo que eu quero pegar. Então, aqui, ó, antes de você fazer isso, deixa eu fechar aqui, eu vou salvar o meu workflow, tá? Então, eu vou chegar aqui em uma pasta e vou salvar workflow, exemplo, tá? Legal. Eu, na verdade, só vi em uma pasta do Lab2Learn que eu reservei para colocar os workflows. Então, aqui, se você voltar para o Lab2Learn e for para a pasta workflow, você vai encontrar essa pasta reservada para os workflows. E aqui, você vai encontrar o Food Intake. Nessa pasta do Food Intake, você vai encontrar alguns workflows que eu estou apresentando aqui e também uma cópia de todas as tabelas. Eu boto tudo na mesma pasta porque o Orange, ele consegue referenciar arquivos que estão na mesma pasta. Isso fica mais portátil, né? Então, eu salvei o meu workflow nessa pasta que fica mais fácil. E aí, na hora que eu abro aqui, eu posso dizer que eu quero importar algum arquivo que está na mesma pasta que está o meu workflow, que é esse Relativity Workflow File. Note que aqui eu tenho aquelas pastinhas que eu descrevi lá, que são Basics, Computing, Consumption, Recipes. E nessa pastinha Computed, tem lá o Commodity Profile, que é aquele arquivo que tem as estatísticas dos produtos, né? Então, eu vou pegar esse aqui. E aí, ele vai apresentar para mim. Na verdade, ele não apresenta desse jeito. Aqui eu vou tirar tudo, só para você ver como é que ele apresenta. Então, ele vai apresentar a tabela com as colunas. E as colunas são aquelas que eu descrevi lá para vocês, que estão lá na documentação. E ele pede para eu... Ele pode automaticamente detectar o tipo da coluna ou eu posso dizer, não é? Por exemplo, aqui você clica com o botão direito, ele vai te perguntar. Isso é um número? Isso é uma coisa que tem categorias? É um texto? É uma data e uma hora? Bom, eu gosto de dizer que esse código, como ele... Cada código poderia ser considerado um possível valor. Porque a ideia do categórico é quando você tem um valor entre um conjunto de possibilidades. Nesse caso do código, eu vou achar interessante colocar ele como categórico. Apesar de cada linha praticamente ser um código diferente. Mas mais para frente, vocês vão ver que eu tenho algumas vantagens em classificar aquele como categórico. E como consequência, se o código é categórico, a descrição eu vou dizer que é categórico também. Eu não sei se vocês lembram, mas esse aqui é o grupo e o subgrupo. do produto. Então, eu vou botar como categórico. Bom, essa coluna aqui é a popularidade. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e dizer que ele é numérico. Esse aqui também é quanto foi consumido do produto, a média de consumo, a média de consumo de acordo com o peso, em quantas receitas ele está. Todos esses eu vou dizer que são numéricos. E aí eu vou dar um ok. Aí ele importou 464 produtos com suas respectivas estatísticas. Certo? Legal. Aí você diz assim, Ah, André, eu quero agora ver essa tabela que eu li. Eu quero dar uma olhada na tabela. Então, você pode vir aqui para esse outro carinha, que é o data table, que eu destaquei lá. E agora que é interessante, basta eu clicar aqui, que ele já traz lá, por lá de cá, o componente que eu quero. Agora entra a parte interessante, que é o seguinte, eu vou ligar a saída dessa atividade para a entrada dessa. Então, aqui você vai, eu clico aqui, aí puxo esse fiozinho e encaixo aqui. Aqui tem uma coisa interessante, que é a representação do workflow. No workflow, toda atividade vai gerar um conjunto de dados que vai ser consumido pela atividade seguinte, que é o que está acontecendo aqui. A atividade seguinte, ela mostra a tabela. que eu importei, está vendo? Então, eu consegui fazer, vamos dizer assim, um visualizador de tabela rapidinho. Certo? Tá. Aí, então, eu consegui construir, usando esse modelo de workflow, eu consegui juntar esses dois e montar um workflow que é assim, né? lê o CSV e apresenta a tabela. E como eu falei, implicitamente, de uma para a outra, está transitando aí um conjunto de dados. Certo? Que são os dados que vão passar ali. Agora, eu quero trabalhar com a ideia de que como os workflows adotam essa arquitetura de data flow, que a ideia é que as conexões são universais, né? Quer dizer, lembra aquilo que eu falei, né? As conexões foram feitas para os componentes serem intercambiáveis entre si. Então, eu quero mostrar agora um cenário onde eu vou trocar o visualizador. Então, se você, a gente agora vai pensar nessa arquitetura model view controller e nesse exemplo aqui especificamente, eu estou só conectando o model ao view, né? Eu vou ter componentes que são de modelo e eu tenho componentes, aqueles que lê a tabela, por exemplo, e eu tenho componentes que são de visualização com o gráfico que eu vou mostrar, que eu vou fazer agora. Tá? Então, deixa eu fazer aqui no Orange. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui em Visualize, que é essa aba que tem os componentes de visualização e eu vou pegar um tipo de gráfico chamado gráfico de dispersão ou scatter plot, se vocês preferem em inglês, tá? E essa é a coisa legal. Vejam, a mesma saída que eu posso jogar para uma tabela, como ela tem um formato, vamos chamar assim, universal de transferência de dados, eu posso ligar ela no gráfico, tá? E aí, é... Bom, isso aqui já estaria todo, ele não aparece assim, ele aparece todo bugado assim. Aí, eu vou escolher o que eu quero fazer. O scatter plot é um sistema que vai comparar uma distribuição no eixo X com uma distribuição no eixo Y. Tem um outro vídeo meu que eu falo sobre o primeiro workflow no Orange que eu mostro esse detalhe, em mais detalhes para quem quiser assistir, eu vou tentar apontar também na descrição desse vídeo. mas aqui, eu vou escolher o seguinte, eu quero saber o seguinte, se... em uma coluna, eu vou botar em quantas receitas aquele produto aparece na horizontal. E na vertical, eu vou colocar qual é a popularidade, ou seja, quantas pessoas consomem aquele produto. ou o contrário, né? Então, você consegue perceber que quanto mais receitas aquele produto está, mais as pessoas, mais ele é popular de uma certa maneira, as pessoas consomem. Se você quiser colorir esse gráfico, você pode escolher um critério para colorir, tá? Aqui, não sei, será que por grupo? Você pode pegar o grupo daquele produto aí, e você vai ver que não existe correlação entre a quantidade de consumo e o grupo daquele produto, porque as cores estão bem embaralhadas, né? Subgrupo, também não, tá? O que a gente pode usar para colorir aqui, é a própria popularidade, por exemplo. Só para... É redundante, porque essa coloração é equivalente à altura aqui, mas é só para a gente filtrar de uma maneira diferente, não é? O que que esse exemplo mostrou para a gente? Esse exemplo mostrou para a gente justamente a ideia de que os componentes eles são intercambiáveis, quer dizer, na saída do meu arquivo eu posso encaixar uma tabela, mas eu posso encaixar um gráfico, eu tenho várias possibilidades de ir construindo o meu workflow, não é? Então, a ideia é essa, né? É que vocês prestem atenção em como o workflow e o Warned, eles exploram essa abordagem de conexões universais e componentes que podem ser trocados entre si. Essa é a parte da visualização que a gente fez e esse é o workflow que a gente fez, né? Onde você vai ler o arquivo, apresenta uma tabela e ao mesmo tempo você apresenta o gráfico de dispersão. Agora, como esse é um laboratório interativo, né? Eu vou deixar para vocês duas tarefas. Essas tarefas que eu vou mostrar aqui para quem está fazendo a minha disciplina são tarefas que vão ser entregues individualmente e vocês vão receber na aula que está ligada a esse vídeo algumas instruções mais detalhadas de como submeter essa tarefa, tá? Então, essa aqui é a primeira tarefa. Você vai pegar o workflow que eu fiz no passo 2 e ao invés de ler os dados de um arquivo CSV você vai ler o arquivo Excel e é justamente para você praticar essa ideia do mesmo jeito que eu mudei a saída eu quero que você veja que você pode mudar a entrada, tá certo? A dica aqui é que esse componente aqui do Orange ele consegue ler vários tipos de arquivo inclusive os do Excel. ficou fácil, né? A segunda tarefa ligada a esse vídeo é que eu quero que você escreva uma pergunta de pesquisa que nem eu fiz uma pergunta e você vai elaborar um workflow que vai ler esse arquivo de receitas o arquivo de receitas que é um outro arquivo que tem as receitas e você vai construir algum tipo de visualização relacionado às receitas você que vai escolher mas o gráfico não pode ser o de dispersão porque esse eu já usei então tenta pensar em um outro gráfico é só para a gente praticar essa ideia de que você pode ir reconfigurando os componentes e fazendo as coisas tá certo? como é que você vai apresentar os seus resultados lá quando você submeter vocês vão submeter na verdade capturando a tela que apresente o workflow e a janela resultante final tá? então é isso que eu quero tá? tem um detalhe aqui que eu não mostrei mas que é interessante que é como eu posso colocar no workflow essa documentação aqui ó como é que eu faço isso se eu quisesse colocar esse texto aí você pode pegar um recurso que tem lá embaixo aqui embaixo aqui ó tá vendo? tem esse T aqui que você pode clicar aqui e escrever tá entendendo? os produtos aqui você pode mexer em fonte de letra tem um monte de recursos que você pode fazer com esse negócio mais populares e assim por diante tá vendo? tem aqui setinha também então você pode pegar o texto que você escreveu e colocar uma setinha assim e essas coisas vão ajudando a documentar o código os workflows porque eles não servem só como um negócio para executar tarefas mas para documentar também tá certo? então bacana é a gente vai encerrar agora o vídeo tá? é então esse é o meia página se você quiser mais informações e até a próxima e que eu vou deixar